Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma videoaula, eu sou o Luciano Castro, educador da fábrica de cultura Vila Curuçá, mais conhecido como Luke também, é um apelido que ficou, e se quiserem me chamar assim, fiquem a vontade, venho aqui então com mais uma proposta de videoaula, de workshop, lembrando que a ideia dos workshops, para quem não conhece, então é aquele dia, é o curso de férias das fábricas, você vai um dia na fábrica e escolhe fazer uma linguagem artística, por exemplo, hoje eu quero fazer circo, de manhã, aí volta tarde, ah, eu quero tocar, fazer um pouco de violão, então é aquela experiência mesmo diária, de você conhecer aquela linguagem, para se de repente você gostar mesmo, aí você faz a matrícula durante o semestre, aí cursa, faz todo o semestre, com todo o planejamento, aí os conteúdos, aí com os conteúdos aprofundados, né? A ideia do workshop é ser essa experiência diária e mais divertido, mais leve mesmo, né? Assim, uma coisa mais lúdica, tal. Então o que que eu, eu, essa é uma atividade que eu passo bastante, há bastante tempo, eu estou há quase nove anos, dando aula no projeto Fábrica de Cultura, e chama batidas animais, né? Ou batidas de animais, eu coloco batidas animais que faz o trocadilho, né? Com as, o que que é a batida, né? A mão direita, né? Todo mundo, a maioria já conhece, mesmo quem não toca violão, e brincando com os nomes de animais, né? Então eu trago um nome de animal, e o nome desse animal traz a, a fonética da palavra, que é o ritmo dessa palavra, traz o ritmo, o gênero que eu, que eu venho sugerir, né? Então, quem tá acompanhando aí, sabe que eu já passei quatro animais, assim, em diferentes estilos, e agora, eu trago mais uma proposta, que é, o abatido animal, camelo. Essa batida, é, a, ela traz a ideia, então, de um ritmo ternário, né? Então vamos escolher novamente um acorde simples, né? Você pode pegar qualquer acorde desse bolachão, os bolachões que a gente fala, que são os acordes que geram os outros acordes, né? Os acordes mais conhecidos do violão. Sol maior, B maior, B maior, B maior, ou Ré maior, enfim. Você tenta pegar um desses bem simples. Vou pegar aqui o Sol maior mesmo, tá? Porque a ideia é a mão direita, né? Aqui o importante é a gente pegar a ideia da mão direita. Então o que que é a camelo? A camelo, ela traz a ideia da valsa, então, né? A ideia dos ritmos ternários, né? Mão direita, então, repetindo o que eu falo nos outros vídeos, né? Ah, eu posso usar paleta, né? Muita gente, quando eu tô dando aula na fábrica, ou em particular, tal, ou em outra escola, perguntam isso. Eu falo assim, o mais importante é você treinar as duas coisas. Porque tem estilos que você vai ter que tocar com paleta, tem estilos que você vai ter que tocar sem paleta, e aí eu faço uma provocação pros meus alunos, né? Eu falo, por que que você vai reduzir a uma paleta, né? O polegar, porque a paleta é aquele pedacinho de plástico que você direciona na corda, né? Polegar aperta, o indicador e o médio ajuda. Por que que você vai usar só um pedacinho de plástico assim se você tem cinco paletas naturais que são as suas unhas, né? Então fica aí uma provocação pra se pensar. E como você vai tocar com todos esses dedos? Aí vem toda a tradição do violão, desde lá do Dionísio Aguado, né? Dos europeus do século XVIII, né? Então é importante dizer que tem uma tradição muito grande, né? O violão, o violão, né? O violão clássico, que se diz violão clássico, né? Que depois passou por vários momentos. Mas enfim, não vamos aprofundar, não era de aprofundar agora isso. Vamos vir para a batida animal, o camelo. Então ela é muito simples. Talvez seja a mais simples das que eu passei, né? Que é... Então são camelos. São três batidas, né? Pra baixo. Eu só faço questão de você fazer o polegar o primeiro tempo. Então imagina que é um tempo ternário. Um, dois, três. Um, dois, três. Polegar é sempre o primeiro tempo. Um, dois, três. Um, dois, três. O dois e o três você vai direcionar anelar médio indicador, tocando todas as cordas, girando o pulso. Mesmo se você estivesse com uma paleta, ó. Aqui eu tô simulando que se eu tivesse uma paleta, né? Quer dizer, o movimento é o mesmo, tá? Então ela é bem simples. O importante é treinar com o metrônomo também, tá pessoal? Metrônomo é muito importante, principalmente pra quem tá começando. Pra você ter uma segurança rítmica, entende? E no começo é difícil treinar com o metrônomo. Vai ter um probleminha, mas é muito importante, tá pessoal? E fazer seguido. Então por exemplo, um, dois, três e continuar, né? Esse ritmo você pode fazer puxado também. Quem acompanhou as videoaulas que não são workshop, as de até junho, a gente fala um pouco de técnica de mão direita. E aí você também pode dar uma olhadinha naquelas videoaulas pra ver um pouco da posição, né? Da mão direita, dos dedos. E você pode também, então... Cá, me, lo, ca, me, lo, ou Cá, me, lo, Cá, me, lo, certo? E essa batida da valsa, também você pode brincar com essa... Por exemplo, dobrar um dos... Não são três toques? Eu posso fazer então, por exemplo quer dizer, desenrolar esse ritmo ternário com mais ataques da mão direita então você pode brincar com isso brincar como se fosse binário por exemplo tem muita batida ternária que tem essa ideia também do binário você pode brincar com o ritmo composto também que aí eu poderia também estar aí fica um pouco mais complicado eu poderia passar numa próxima aula os desenrolamentos também dessa ideia dos ritmos ternários mas começa bem simples porque a ideia é ser divertido é ser lúdico então se você fizer essa batida simples movimento simples com três toques um, dois, três, um, dois já dá pra você acompanhar muita música muita música bacana desde sertanejo enfim, tem vários estilos que tá em cima desse estilo digamos, o estilo mãe que é a valsa que era um ritmo europeu enfim, que traz toda essa ideia do ritmo ternário eu escrevi aqui então como sempre eu escrevo desculpe que eu sou um pouco analógico nesse sentido mas vou melhorar então, olha lá batidas animais você tem então o nome da batida o primeiro você tem as flechinhas que são a direção que a mão direita vai atacar e você tem a célula rítmica que é então três por quatro com três semínimas bem simples né gente tá, então pra quem já leu um pouco de partitura acho que tranquilo uma escrita simples uma escrita rítmica simples certo pessoal então agradeço aí a todos espero que tenham gostado né dessas dicas aí das batidas animais é uma forma divertida de a gente tentar trabalhar melhor a nossa mão direita e a nossa noção rítmica né a nossa segurança rítmica ok obrigado espero que tenham gostado até a próxima pessoal tchau